Fala galerinha Geek, beleza? Eu sou o Sando e galera é o seguinte, hoje eu quero trazer para vocês aqui três séries que eu já assisti, séries que já foram finalizadas, mas que eu gostaria ainda que tivesse mais algumas temporadas pela frente ou que nunca acabasse, beleza? Então quero compartilhar com vocês. E bom galera, antes de começar o vídeo, se você veio aqui porque já curtiu esse tema, curtiu o assunto, convida você para conhecer os outros vídeos aqui do canal, porque como eu sempre falo, aqui tem diversos tipos de conteúdo para todos os tipos de gosto, me siga também lá no Instagram porque eu sempre estou dando spoiler dos próximos vídeos aqui do canal e sempre estou postando foto aqui dos itens das minhas coleções, beleza? Então, bora lá para o vídeo. Bom pessoal, essa questão de séries aí que a gente gostaria que não acabasse e tal, já era um pouquinho de controvérsia, né? Por quê? Essas três séries que eu vou trazer aqui para vocês, pode ser que para alguns de vocês, poderia ter terminado até antes. Talvez algumas pessoas podem achar que teve até temporadas demais, mas vamos lá. Então eu numerei aqui minhas três séries que eu finalizei que eu gostaria que tivesse mais temporadas ainda aí pela frente. Eu vou fazer um top 3, tá? A terceira que eu trago para vocês aqui é a série do Sherlock Holmes com o Benedict Cumberbatch. Essa série já teve uma média aí de aprovação de 9.19. Eu curto muito esse mundo, essa temática do Sherlock Holmes, tanto que eu tenho games do Sherlock Holmes, tenho jogos de saboteiros do Sherlock Holmes aqui em cima, que não vai dar para vocês verem, bem aqui assim, ó. Eu tenho meu box com todos os contos do Sherlock Holmes, então é um personagem que eu curto muito. E quando eu fiquei sabendo que essa série ia ao ar e estrear, eu já fiquei ali fascinado por querer assistir e tal, assistir todos os episódios. Mas confesso ali que eu gostaria que essa série ainda tivesse mais temporadas pela frente, não precisaria ter terminado apenas com quatro. Pelo menos como eu falei, né? É o que eu acho, na minha opinião, eu acho que essa temática do Sherlock Holmes, esse mundo do Sherlock Holmes, pelo que eu já li dos livros deles, acho que teria aí conteúdo aí para mais episódios aí, para mais algumas temporadas. Então, é uma série assim que eu fiquei triste também, quando ela finalizou, quando ela acabou, né? Mas eu gostaria ainda que tivesse mais temporadas pela frente. Há rumores que pode ser que volte para uma quinta temporada, mas por enquanto não é nada certo, é apenas um rumor. Então, essa é o Sherlock Holmes, é uma das minhas três séries aí que eu gostaria que tivesse ainda mais temporadas pela frente, ou que eu não precisaria ter terminado tão cedo assim. Minha segunda série que eu trago para vocês aqui, né? O meu top 2, é uma série que tem um pouco da temática do Sherlock Holmes, que é qual? CSI Las Vegas. O que eu digo que tem um pouco da temática do Sherlock Holmes? Porque é aquela coisa de investigação criminal, né? Sherlock Holmes tem a sua investigação, onde o Sherlock ali consegue deduzir, resolver crimes ali com detalhes impressionantes. E o CSI não é muito diferente disso não, né? Os peritos ali conseguem desvendar cada crime ali, que você fala que não, esse crime não vai ter solução. É lógico que tem muita ficção ali por trás disso tudo, né? Mas são crimes ali bem elaborados, né? São pistas bem elaboradas para você chegar até o determinado culpado, para você descobrir determinadas coisas. Aí você pode pensar assim, tá, Sandro, mas se você gosta tanto da série CSI, eu não gostaria que ela acabasse, por que você não assistiu as outras séries, então, que é CSI Miami e CSI Nova York? Eu assisti alguns episódios, não fiquei tão preso assim, quanto eu fiquei na série CSI Las Vegas, tá? Pode ser que mais pra frente eu comecei a assistir, maratonar essas outras duas séries, mas CSI Las Vegas me prendeu de uma maneira assim, bem... me chamou muita atenção, sabe? Um detalhe também, que quando uma série... a gente às vezes quer que uma série se prolongue por muito mais tempo, né? Que os personagens, alguns personagens vão deixando as séries, alguns personagens morrem na série, e tanto que na série do CSI, né, alguns personagens saíram, outros morreram, mas eu acho que os novos personagens que entraram, ainda ficou... ainda continuou com aquela mesma essência das primeiras temporadas, não mudou muito, né, com os personagens novos. CSI Las Vegas, ela tem seu drama, seu suspense e tal, teve dois episódios, assim, que me veio na cabeça, agora que eu lembrei, que me chamou bastante atenção, que me emocionou, no caso, que foi quando o Eric, ele foi assassinado, né, foi no final de uma temporada e começo de outra, eu não vou lembrar agora qual que é, então foi um episódio, ele bem triste, né, confesso que eu fiquei um pouco emocionado, e um outro episódio também, que eu quase passei mal assistindo esse episódio, que foi quando o Nick, ele foi capturado, ele foi enterrado vivo, e aí os peritos, né, estavam fazendo de tudo para descobrir que ele foi enterrado e tal, porque ele estava ali, parece que... eu não lembro, faz tempo que eu assisti, eu lembro poucas coisas assim, eu sei que os peritos estavam atrás dele, parece que ele estava com o celular ainda, quando ele foi enterrado, ele tinha um pouco de bateria e conseguia se comunicar e tal, só que ele não sabia onde que estava, e os peritos tentando procurar, desenhar pistas para saber do que ele poderia estar enterrado, esse sinal de celular, e aquela agonia dele ali no caixão, ele sufocando, o ar acabando, eu confesso que eu assistindo, eu meio que passei mal também com essa cena, foi uma das cenas mais fortes, assim, pelo menos para mim, de todas as séries, que eu lembro, né, agora, né, uma das cenas mais fortes, assim, que mexeu bastante comigo, foi essa, quando o Nick foi enterrado vivo, mas os peritos ainda conseguiram salvar ele. Então, CSI aí também é uma série que eu gostaria que tivesse mais episódios pela frente, mais temporadas pela frente, teve um bom final, porque os personagens, ali um dos personagens principais que deixaram as séries, né, voltaram nessa última temporada, nos últimos episódios, foi a Catarine e o Grissom, foi a Catarine e o Grissom que voltaram para os episódios finais ali, da série CSI. Eu confesso que foi um final bem legal, curti o final, mas ainda gostaria que tivessem mais temporadas pela frente, mais alguns episódios pela frente, ainda não queria que tivesse terminado essa série CSI, beleza? E o meu top 1, galera, é a série que eu mais assisto até hoje, eu já falei dessa série várias vezes aqui no canal, termino de assistir as outras temporadas, eu volto, assisto isso de novo, que é a série Big Bang, a teoria. Eu sei que quando eu comecei a assistir ela, as temporadas já estavam bem avançadas, eu não sei se comecei a assistir, já estava na quinta, sexta temporada, eu não lembro agora, mas quando eu fiquei sabendo que estava indo ao ar a última temporada, já começou a bater aquela tristeza e tal. Lógico que, como eu falei, né, talvez para algumas pessoas poderia ter acabado algumas temporadas atrás e tal, pelo menos para mim, a série desde a primeira até a última temporada teve o mesmo nível de qualidade, eu gostei muito, para mim não baixou nem um pouquinho, eu acho que alguns personagens ali secundários deviam ser um pouquinho mais aproveitados, né, mas eu gosto muito dessa série até hoje, como eu falei assim, termino de assistir, assisto de novo, eu estou agora começando a oitava temporada, com certeza vou terminar, vou começar tudo de novo, mesmo sabendo já todas as piadas e tal, eu dou risada do mesmo jeito, eu confesso para vocês, pelo menos para mim, todas as séries que eu já finalizei, eu acho que essa teve o melhor final, porque, vou dar spoiler aqui para vocês, né, uma série que finalizou há algum tempo já, mas me desculpe se você ainda não assistiu, mas eu vou dar um spoiler aqui, no final da série, que o Sheldon, ele ganha ali o prêmio Nobel, né, ele está ali fazendo discurso com a Amy, e falando dos amigos dele, e depois volta ali para o apartamento, onde está todo mundo reunido ali, fazendo aquele lanche habitual ali, na sala da casa do Leonard e do Sheldon, né, aí toca aquela música de fundo, parece que aquela música ainda é para mexer mais, para a emoção da gente, eu confesso que, primeira vez que eu assisti, eu me emocionei bastante, a segunda vez que eu assisti, eu me emocionei bastante, assim, e assistindo outras vezes, né, até o final da temporada, eu me emociono também, então é uma série que, é lógico que teve o Jim Parton, que ele parece que ele teve mesmo que sair da série, porque ele estava com outros projetos aí e tal, né, mas eu gostaria, assim, que essa série ainda tivesse aí, continuação aí pela frente, que não tivesse acabado aí na 12ª temporada, ainda gostaria que tivesse muitas temporadas pela frente, tem algumas séries aí que vai, com o tempo ela vai se enrolando, vai se enrolando, na 15ª, 6ª, 7ª, na 18ª temporada, a gente já fala assim, poxa, essa série já deveria ter acabado há um bom tempo atrás, pelo menos pra mim, Big Bang, a teoria, é uma série que eu gostaria que tivesse se prolongado, por muito mais temporadas, eu não queria que ela tivesse acabado, ali na 12ª temporada, não, como eu falei assim, às vezes é difícil uma série, manter os personagens principais, por muitas temporadas, né, mas Big Bang, a teoria, ali nas suas 12 temporadas, conseguiu manter, os seus personagens principais, ali até o final, mas, repito mais uma vez, gostaria que tivesse aí, mais algumas temporadas pela frente, ou que nunca acabasse, essa série Big Bang, a teoria, porque, os personagens são bem cativantes, a série é bem, é bem alegre, bem divertida, bem cômica, tem tudo a ver aí, com esse mundo nosso, né, esse mundo geek, esse mundo nerd, aí, que a gente curte bastante, beleza? Mas é isso pessoal, essas são as três séries aí, que pelo menos pra mim, não precisaria ter acabado, poderia ter continuado por muito mais tempo, e como eu falei, né, pode ser que tenha controvérsias, pode ser que pra vocês, essas séries aqui, poderia ter terminado por menos temporadas, e tal, e com certeza, vocês têm a série de vocês aí também, que vocês gostariam que ela quisesse prolongada, por muito mais tempo, comente aí no campo dos comentários, né, faça aí o top 3, e série que vocês têm aí, top 3, top 4, top 5, sei lá, das séries que vocês assistiram até o final, que vocês gostariam que tivessem ainda mais temporadas pela frente, ou que nunca acabassem, pra ficar fazendo a nossa alegria por muito mais tempo. Então é isso galera, eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo, e... falou! E aí E aí